Uma arte marcial japonesa. Então, fique à vontade para usar a língua oriental. Fortaleza G é Karate no Uchi desu. Não é uma boa ideia. Por favor, colocar legenda. Fortaleza G é Karate no Uchi desu. Sim, Fortaleza agora é a casa do Karate brasileiro. Há um mês, a confederação dessa modalidade arrendou este espaço que fica na praia de Iparana, em Calcaia. Um centro de treinamento que por muitos anos foi utilizado pela seleção brasileira de futsal. Os valores que cada estado tem vão estar enviando para cá. Ou seja, a seleção brasileira formada por atletas de todos os estados com um local específico para treinamento. E isso até então era muito mais difícil. E com certeza, isso vem alavancar o nível técnico. Porque cada estado vai trabalhar para mandar seus atletas para cá, para o centro de treinamento. O ginásio que faz parte dessa estrutura tem mais de 500 metros quadrados. Há duas semanas, iniciaram uma rotina pesada de treinos. É uma rotina bem puxada, no entanto, bem controlada pela comissão técnica para que esses atletas não entrem em fadiga excessiva e prejudiquem o rendimento deles nos treinamentos. Acredito que foi muito importante esse centro de treinamento para a gente, porque reunir nessa pandemia tudo é bem complicado. E treinar sozinho, às vezes, não dá o mesmo efeito que você poder treinar em grupo, né? A maioria dos atletas ficará treinando aqui em Fortaleza até o dia 12 de fevereiro. É o começo de uma preparação visando as competições dessa temporada de 2021. Entre elas, os Jogos Olímpicos de Tóquio. E tem gente por aqui que está de olho nessa competição com muita dedicação e muito amor. Calma que você vai entender. Esse é o Douglas Bross. Vai participar do Pré-Olímpico em busca da vaga em Tóquio. Eu, particularmente, tenho me preparado dia a dia. Desde o início de pandemia, eu não perdi o meu foco, literalmente, continuei treinando, continuei me dedicando. E as chances de conseguir essa vaga para os Jogos Olímpicos no Pré-Olímpico é muito grande. Eu acho que ela é conquistada a cada dia, a cada suor que é feito aqui no tatame. E a gente tem dado, literalmente, 100% para conquistar essa vaga. Ele tem como técnica a esposa. É muito bom, né? Porque é um tempo a mais de convivência. Porque são duas pessoas que têm o mesmo objetivo, né? O mesmo sonho. Isso aproxima. Mas a gente tem que ter um cuidado maior para não misturar as coisas, né? Só que em relação ao Douglas, como ele é um atleta extremamente comprometido, sabe muito bem o que é. Essa relação acaba sendo mais fácil, né? Eu não tenho tanto trabalho, assim, né? E ele entende que qualquer coisa que eu fale ou uma atenção que eu chame, alguma coisa, não estou chamando a atenção do meu marido, e sim do atleta. Então, assim, ele consegue separar bem. Eu acho que a gente tem conseguido, ao longo desses 15 anos, separar bem essas coisas, sempre um ajudando o outro. O Vinícius Figueira está mais próximo de garantir a vaga. É o melhor brasileiro no ranking mundial. Agora falta uma última etapa, que era para acontecer no passado, mas alterou para esse ano. Então, é uma etapa de Marrocos, que acontece em abril, que é a última competição que soma um ponto para o ranking olímpico. Então, eu estou nessa briga aí pela classificação pelo ranking olímpico. A namorada dele, a Valéria, também está no mesmo caminho. Eu vou participar do Qualify, né? E estou treinando forte para isso, bem focada. E é o nosso sonho, né? Então, a gente está treinando forte para isso. E espero, sim, poder estar os dois classificados lutando por esse sonho. E trazer medalha olímpica para o Brasil. Um relacionamento que começou através do Karatê. Que o sonho olímpico possa se tornar uma realidade. E que o amor desses Karatecas continue por muitos e muitos anos. Ah, só para encerrar a reportagem, vale um beijinho, né? Ou não? Ah, pode agora? Ele disse que não pode. Meu sensei nunca deixou. Aí. Desde quando começava, quando não deixava casalzinho de parte que mora, não pode, não. Não, não pode. Então, se não pode, não pode. Não pode, não pode. Não, não pode.